Dando continuidade ao game, Dando continuidade ao game, Eu venho neste... Este step. Vamos ver... Vamos ver... Oh! Ele jogou 3 jogadores... 3 jogadores pessoal, Deve ter escolhido o Kratos, Alguma coisa deste... Algum personagem deste... Gostei! Gostei! Resenha! Bom pessoal, é bem... Pronto! Lutei! Ele bate nessa... Vamos interagir, A interação com um estágio é muito... Legal! Legal! Ele tem... Interaction stages, velho... Very cool! No game... No... No stop for price! Haha! Tem mais tarde! O que foi? De derrota! Não me chama como... Um estere... Em demais chances... Lewis... A grande... Doi Leaf... Muito feliz... com você só. Esse mesmo é lindo eh... O que tá bem? Rралosиссios... Como in приз land até mesmo? Um巡り, Não tem más hein! lassúções é o区 Isso não é exclusivo, não, não é exclusivo. Ah, é... Isso é um game. É exclusivo dos caráteres de Pass 3. O que é? É o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou a fazer de colocar a onda. Acho que não é o mesmo. Eu estou a fazer de falar, é estranho. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Vai! 1 2 2 3 5 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 3 8 1 Tempo esgotado Aguina! 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 Ok Vamos para a outra Ok